Alguma dessas frases pra você faz sentido? Eu não quero me machucar, eu não quero homens recafagestes, eu não quero que isso termine, eu não quero perder essa chance, eu não quero sofrer, eu não quero viver minha vida toda assim, eu não quero ser enganada, eu não quero mais passar por isso, eu não quero, eu não quero e eu não quero. Se você alguma vez já falou eu não quero, cuidado, porque essa é uma palavra proibida. Meu nome é Italo Ventura, coach de relacionamento, sou especialista em conquista e eu quebro o código dos homens pra você ter uma vida de alto valor, se tornar uma mulher empoderada e ter um relacionamento de alto valor com o homem que você merece, não aqueles homens que só querem sexo casual, sacanagem e tudo mais. Se você fala muito eu não quero isso, eu não quero sofrer, eu não quero me decepcionar, eu não quero que isso termine, eu não quero homens pra uma noite só, cuidado. Eu vou te contar um segredinho aqui, entre a gente, aproveita que a gente está sozinho aqui, né? O primeiro segredo é o seguinte, a sua mente ela não entende o não. Quer saber? Quer ter uma prova disso? Não pensa num elefante azul. Pois é, não pensa no patati patatá. Se você não sabe o que é patati patatá, é porque meu filho às vezes ele assiste e tudo mais, mas são os palhacinhos. Então, quando você fala não, o seu cérebro ele ignora o não. O nosso cérebro ele não entende o não. O que ele vai fazer é pensar naquilo, excluindo o não. Ele vai entender, é, pensa no patati, no patatá. Pensa num elefante azul. Esse é o primeiro ponto. O nosso cérebro, a nossa mente, ela não entende o não. O outro ponto é, que quando você fala o que você não quer, eu não quero me decepcionar, eu não quero isso, eu não quero aquilo, o seu cérebro ele vai ficar focado em não querer aquilo. Seu cérebro ele tá, ele entendeu lá na marra, né, ele conseguiu absorver o não, digamos, só que ele tá focado em que você não queira aquilo. Seu foco passa a não querer alguma coisa. Ai, não quero isso, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E quando você foca naquilo e fala o não, vai dar merda, porque é isso que o seu cérebro vai focar. As pessoas bem-sucedidas, elas não focam no que elas não querem. Elas focam, colocam energia, verbalizam e intencionam aquilo que elas querem. O que elas querem. O que você quer? Esquece o que você não quer. Porque quando você fala o que você quer, já está subentendido na sua cabeça, pro seu cérebro, pro seu universo, tudo aquilo que tá fora do que você quer. Por exemplo, eu quero um homem decente, que me trate com muito valor e que me ame. Acabou. Todos os homens que não se enquadrarem nisso, estão fora. Então, foca no que você quer. Não fala, ai, eu não quero engordar. Fala, eu quero emagrecer. Eu quero ser feliz. Eu quero passar no vestibular. Eu quero encontrar um homem incrível. Foca no que você quer. E não no que você não quer. As pessoas bem-sucedidas, as mulheres muito bem-sucedidas, elas sabem o que elas querem. A partir de hoje, para de gastar sua energia. Para de mostrar pra sua cabeça, pro seu cérebro, o que você não quer. Porque ele não entende muito bem como você viu. Foca no que você quer. E automaticamente está tudo excluído. Entendeu? É uma dica simples, só que ultra poderosa. E aplica ela pra tudo na sua vida. Ah, eu não quero chegar atrasado. Eu quero chegar na hora. Ah, eu não quero sofrer. Eu quero ser feliz. Ah, eu não quero me decepcionar. Eu quero acertar. Eu não quero desperdiçar esse ano. Eu vou focar pra ser o melhor ano da minha vida. Eu vou focar. Eu vou fazer. Esquece o não quero na sua vida. Esse simples ajuste de fala, de diálogo, de diálogo interno. Vai fazer você ter um tremendo resultado na sua vida. Um resultado absurdo. Espero que você tenha gostado dessa dica. Comenta aqui embaixo o que você quer a partir de agora. E verbaliza isso. E como eu sei que falar que eu não quero que você vá embora sem assinar meu canal. Eu vou falar certo. Assina meu canal. Badala esse sininho aí pra você continuar recebendo os meus vídeos. Se empoderar cada vez mais. E juntos eu vou te mostrar como quebrar o código dos homens. Vai lá no Instagram também pra gente se conectar mais. Meu Instagram é arroba Italo Ventura. Arroba Italo Ventura. Lá eu posto direto minha família, meus filhos, a minha esposa. E a gente se conecta bem mais. Tamo junto nessa? Comenta então o que você quer. E a gente se vê no próximo vídeo.